Centenas de manifestantes marcharam este domingo pelo centro de Hong Kong e exigem a libertação de cinco livreiros dados como desaparecidos, alguns desde outubro e alegadamente detidos pelas autoridades chinesas. Um deles, Li Bu, de 65 anos, foi visto pela última vez no final de dezembro. A mulher retirou entretanto a queixa apresentada na polícia, afirmando que este lhe telefonou dizendo que viajou voluntariamente para participar numa investigação. À margem desta justificação, a revolta é grande. É um ponto de viragem no que diz respeito à nossa liberdade. Como pode alguém ao exercer os seus direitos em Hong Kong ser raptado e detido para investigação na China? Hoje a vítima é Li Bu. Amanhã podemos ser nós a ser detidos e levados. Por isso, temos de sair para a rua e proteger o princípio de um país, dois sistemas. Hong Kong, como Macau, é uma região administrativa especial da China. Desde a unificação do país com um sistema de governo com grande autonomia. Ainda assim, a situação aqui é menos pacífica do que na antiga colónia portuguesa.